Fala meus amigos, bem-vindo ao meu canal, mais um serviço pronto aqui pelo Ronaldo da Tecnoká Multimídia Aqui eu fiz uma instalação de uma central multimídia de 10 polegadas no Honda Civic 2008 Aqui é a central multimídia da marca Winca S200+, tá? Vou bem bacana aqui no painel, atuamento perfeito Tudo plug and play, sem corte de fio, sem perca de garantia Central multimídia que vem com rádio AMFM Bluetooth, pra atender de ligar o telefone celular e passar música de aplicativo GPS aqui, ele é um atalho, a gente consegue configurar ele como qualquer aplicativo de GPS Waze, Maps, Eagle, GPS Brasil, tá? Vídeo de música, tá? Coloquei aqui dentro do porta-luva, duas entradinhas aqui Aonde a gente consegue acessar por aqui, ó Se botar no pendrive vídeo, vem o vídeo Se botar música, música Androidzinho A gente apertando nele aqui, ele vai dar todos os aplicativos que estão instalados na central Aí tem aqui equalizador Facebook, galeria de foto Gerenciador de arquivo Google Ajuste, que é a configuração do aparelho Auxiliar Bluetooth Calculadora E Google Chrome Arrastou pro lado aqui Vem aqui com rádio AMFM, né? Spotify Isso aqui é um assistente touch Isso aqui é uma pecinha que a gente coloca no OBD, né? Esse aplicativo aqui E a gente consegue ver o diagnóstico do motor do carro através daqui Televisão digital GPS aqui, como eu falei, o GPS Maps Música GPS é o atalho Netflix Play Store Onde a gente consegue baixar o aplicativo diretamente aqui pra central Opção aqui de câmera frontal Vídeo Configuração de volante Waze, né? Como eu falei lá no início E YouTube, né? Olha lá Tá o nosso canal lá Já tá funcionando Perfeitamente Show de bola Tá? Pra gente conectar aqui a internet Arrastou de cima pra baixo Aperto no Wi-Fi e pressiono Né? Aqui é só compartilhar do celular Que vai aparecer o nomezinho aqui da tua internet Voltei Bluetooth Também importante Eu venho aqui na penúltima configuração Esse é o nome aqui Você botando na função do Bluetooth no celular Esse é o nome que vai aparecer no teu telefone celular O Inca Se pedir a senha, quatro vezes o zero Casinha novamente pra voltar Tá? Também isso aqui também bacana Tela de 10 polegadas Arrastou duas vezes A gente consegue mexer aqui no brilho Tá? Instalei aqui no carro Ele não tinha câmera de ré Botei aqui a câmera de ré Botei na ré Automaticamente Vai aparecer a câmera lá atrás Tá? Tirei Da ré Ele volta pra última função No caso aqui Se o carro tivesse Instalado aqui a câmera frontal Botei a ré Quando tirasse E entrar a câmera frontal E ficar 10 segundos E desarmar Tá? Ficou bem bacana Show de bola Tá? Pessoal aí que gostou Não se esquece De dar aquele like pra gente Que é muito importante Se inscrever no canal Tá? E pessoal que quiser adquirir Um aparelho desse aí Embaixo do vídeo Tem todos os nossos contatos Nossos contatos Tem o site Tem WhatsApp Tá bom? É só chamar a gente lá Que a gente Tem esse equipamento aí Pronto e entrega A gente envia também Tá bom pessoal? Mais um serviço pronto aí Até o próximo vídeo